Passarinho Que som é esse? Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E vai e vai Tô tentando te esquecer Eu sou a Xavá e que nós dois Não sei, tinha tudo a ter E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando Tô tentando te esquecer Passarinho Que som é esse? Piquezinho dos fi Piquezinho dos fi Ai, precisa copiar não Só pedi o projeto Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E vai e vai Tô tentando te esquecer Eu sou a Xavá e que nós dois Não sei, tinha tudo a ter E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer